E aí pessoal, Atilho falando! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o Echo Show 15 que é um display inteligente com sistema de voz da Amazon integrado então você vai conseguir controlar tudo através de comandos de voz ele é uma tela inteligente, então você vai conseguir assistir filmes de Netflix, Amazon Prime e YouTube tem câmera integrada, você vai conseguir fazer videochamadas e também acessar a câmera através do aplicativo de celular é uma central de automação, você vai conseguir controlar pela tela todos os dispositivos de casa inteligente que forem compatíveis com o sistema da Amazon Nesse vídeo eu vou passar todos os detalhes pra vocês mas antes de começar, clica no gostei aí do vídeo que ajuda muito aqui no canal e se você ainda não está inscrito, se inscreva, pô! Toda semana tem vídeo novo sobre dispositivos de casa inteligente Vamos lá? Como dito aí na abertura, Echo Show 15 é um display inteligente e uma aposta da Amazon para mudar a forma com que os usuários interagem em dispositivos com tela isso porque no Echo Show 15 foram adicionados widgets na tela que são mini aplicativos que mostram de maneira visual algumas informações então você pode personalizar e colocar aqui, por exemplo um calendário mesmo de eventos teu colocar a previsão do tempo colocar aqui um bloco de notas para mandar mensagem lista de tarefas, lista de compras são diversos widgets que você consegue ir personalizando e colocando aqui na tela e uma coisa muito legal deles quando você clica, por exemplo, em cima aqui dele ele abre pra você você consegue interagir com os widgets você consegue colocar aqui também, por exemplo calendário, sei lá, previsão do tempo uma nota aqui, um bloco de nota aqui se você quiser deixar uma mensagem para um familiar eu botei uma mensagem para vocês aqui, clica no gostei do vídeo você consegue deixar aqui na tela e uma outra coisa assim, muito legal e um diferencial enorme desse aqui ele consegue reconhecer usuários que passam na frente dele e ele personaliza os widgets de acordo com o perfil da pessoa ou seja, vamos explicar aqui um pouquinho melhor quando eu passo na frente do Echo Show 15 aqui ele vai colocar o meu calendário aqui o que está na minha agenda ele vai colocar as minhas notas as minhas listas de tarefas quando a minha filha passa na frente dele ele reconhece pela câmera o reconhecimento facial faz o reconhecimento facial e personaliza toda a tela para ela é muito legal essa interação aí entre multi-usuários que ele consegue fazer uma outra coisa bem legal também dele é essa característica decorativa que ele tem quando o Echo Show 15 está lá numa parede instalada ou numa mesa ele pode se portar como um porta-retrato e meu, ele fica invisível no local vou mudar aqui, vou mostrar para vocês aqui que fica muito, muito legal quando eu clico aqui em cima do relógio ele abre a tela inteirinha aqui primeira imagem ele vai mostrar ela pequenininha e ele já vai adequar ela para o formato retrato isso porque esse dispositivo pode ser utilizado na posição retrato ou paisagem é muito, muito legal essa personalização dele e cara, fica lindo quando eu fui no evento de lançamento da Amazon tinham diversos instalados na parede eu vou colocar aqui a foto para mostrar para vocês quando eu entrei lá naquela sala meu, eu sou meio nerd, cara cara, eu lembrei direto do castelo de Hogwarts lá do Harry Potter, cara muito, muito legal, cara essa parte do porta-retrato dele na parte de design esse dispositivo é bem bonito, tá? ele tem essa moldura branca aqui nele que é por onde está a parte de trás da eletrônica o acabamento dele aqui na parte da borda é todo um preto fosco então ele fica bem discreto no ambiente ele não é pequenininho como vocês podem observar ele tem 40 centímetros aqui de tamanho na largura ou altura e 25 centímetros aqui nessa posição aqui altura ou largura na profundidade ele tem 3,5 centímetros então ele fica bem discreto na parede fica bem rente na parede obviamente que não fica embutido mas com esse acabamento dele aqui meu, ele dá a sensação de ser um quadro mesmo fixado na parede, bem legal como eu disse antes ele pode ser utilizado tanto em parede como ele pode ser utilizado também em mesa e na posição retrato ou na posição paisagem quando viramos aqui ele ajusta automaticamente igual fazem os celulares na parte de fixação dele eu vou baixar aqui ó dêem uma olhada ele vem junto com o suporte de fixação para a parede então se você quer colocar ele na parede o suporte já vem junto e você pode utilizar tanto esse suporte para colocar na posição retrato ou colocar na posição paisagem é vendido suporte para colocar ele na mesa para você não precisar fixar ele é um suporte vendido a parte eu vou deixar o link também na descrição do vídeo e uma característica que eu gostei bastante ele tem furação tipo VESA então ele pode ser utilizado com aqueles suportes de monitor com suportes de televisão que é o padrão de suporte universal aí para telas outra coisa também botões de funcionamento dele estão na parte superior aqui temos o botão de volume menos volume mais o botão para desativar o microfone e o botão para desativar a câmera todos aqui na parte superior dele vamos detalhar um pouquinho das características técnicas dele aqui agora essa tela dele aqui é uma tela de 15.6 polegadas multi toque full HD de 1080 pixels isso significa você vai conseguir tranquilamente assistir aí com uma alta qualidade vídeos e séries aí do Netflix Amazon Prime ou os vídeos do canal Atilho falando no YouTube a parte de som dele tem uma parte de som muito boa ele tem som estéreo aqui na parte superior e inferior ou nas duas laterais dependendo da posição de montagem ele tem dois drivers full range de 1.6 polegadas mas o que significa isso? ele tem um som basicamente parecido com o de um Echo Dot eu diria que com um pouco menos de grave e um pouquinho mais de agudo então dá tranquilamente para você interagir com o sistema de voz dá para escutar música tranquilamente no ambiente assim como um som ambiente com boa qualidade óbvio que você não vai conseguir fazer uma festa tocar todo o som de uma festa com ele para isso ele conta com um Bluetooth você consegue parear ele com uma soundbar com um home theater ou com uma outra caixa externa para aumentar a potência do som mas o som dele me agradou bastante na parte de captação de áudio nós temos aqui na parte superior dois furinhos e na parte traseira mais dois furinhos que são as entradas de microfone a captação de áudio dele é muito boa em todos os testes que eu fiz aqui ele rodou muito bem ele está ativo aqui agora eu deixei o Echo Studio aqui que está aqui atrás desativado na parte de som e só ele estou comandando pelo ambiente não tive problema nenhum eu diria que tranquilamente dentro do cômodo onde ele está ou até mesmo a uns 4 metros de distância mais ou menos você consegue comandar tranquilamente sem precisar levantar a voz mas ele não é o dispositivo com a captação de áudio mais potente da linha Echo o mais potente é esse carinha aqui o Echo Studio na parte de câmeras aí eu não entendi muito bem o que a Amazon fez a Amazon colocou uma câmera de 5 megapixels na linha nova do Echo Show 8 e também no Echo Show 10 ela já optou por colocar uma câmera de 13 no 15 que é o mais novo lançamento pôs uma de 5 isso eu não consegui entender muito bem isso compromete o funcionamento dele? não, não compromete quando você acessa a câmera pelo aplicativo lá para fazer monitoramento como se fosse uma câmera de segurança os 5 megapixels é mais do que a grande maioria das câmeras de segurança que estão aí no mercado ele não tem aqui o sensor IR então a visão noturna dele não é tão potente mas tendo claridade no ambiente vai funcionar muito bem e vai ter uma imagem muito boa na parte de videochamadas aí sim os 5 megapixels compromete um pouco eu fiz um teste dele junto com o Echo Show 10 que tem 13 megapixels e aí você consegue perceber a diferença fica uma imagem um pouco mais craquelada que ele manda mas mesmo assim os 5 megapixels atende muito bem aí para a parte de comandos para a parte de videochamada na parte de processador ele está utilizando o processador novo da Amazon o octa-core com chip e suporte para o AZ2 Neural Edge que é o que permite em conjunto com a câmera fazer aí essa parte do reconhecimento facial e uma característica bem legal desse processador é que ele tem um baixo consumo de energia esse dispositivo aqui somado né a tela o tipo de tela processador e tudo mais quando ele está em stand-by passando fotinhos assim algo em torno ele consome algo em torno de 5 ou 6 watts quando está tocando música ou rodando um vídeo algo em torno aí de 12 a 15 watts mais ou menos então ele é um dispositivo com baixo consumo de energia se você se interessou por este dispositivo aqui ele é vendido oficialmente pela Amazon aqui no Brasil e eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no campo de comentários ele tem entrega rápida e todas as garantias necessárias mas já vou avisando é o dispositivo mais caro da linha Eco bom, chega de enrolar aqui agora vamos mostrar ele em funcionamento na prática eu vou virar a câmera aqui botar ele na posição paisagem e mostrar para vocês aí o funcionamento as personalizações vamos lá Eco Show aí no modo paisagem então observem que ele está do lado direito com os widgets e na parte esquerda ou a parte da tela do Eco Show mesmo para colocar ele no modo porta-retrato você pode clicar em cima do relógio aqui e ele entra no modo retrato então ele vai ficar passando aí as fotos colocando essas coisas para voltar ou você dá um comando voltar para a tela inicial através do comando de voz ou você clica aqui e coloca voltar aqui tela inicial e ele já volta no lado direito grande pegada desses dispositivos são esses widgets aqui que são todos personalizáveis então aqui tem meu calendário previsão do tempo aqui em Santo André City aqui o bloco de notas que eu coloquei clica no gostei do vídeo e você consegue personalizar e adicionar giro para a direita aqui vai em galeria de widgets e vão aparecer todos os widgets que estão disponíveis o widget é como se fosse um skill então como ele é muito novo esse dispositivo não tem muitas ainda liberadas acho que são 11 aqui são esses aí mais calendário clima este cooktop que é de receita casa inteligente lista de tarefas lista de compras música e áudio e sugestões de acordo com a Amazon vão ser liberados aí no decorrer do tempo novos widgets para colocar aqui e dizem que vão ter alguns muito interessantes eu confesso para vocês que esses que tem hoje já para mim são os ideais que é o que eu mais utilizo o calendário o clima e a parte de eventos aí e tem o de casa inteligente clicando no de casa inteligente aqui ó ele vai adicionando aquela tela já me avisou que adicionou voltando aqui ele já foi adicionado aqui propositalmente eu coloquei essa lâmpada E-Lite ali na copa que é para mostrar para vocês o funcionamento está indicando que a luz está acesa lá quando eu clico aqui ó ele vai apagar a luz são só apenas é apenas por aqui que controla dispositivos de casa inteligente? não se você descer a tela aqui clicar em casa inteligente ele vai habilitar todos os dispositivos que aparecem para você que são compatíveis com o sistema da Amazon como vocês podem ver eu tenho alguns aqui ó passando aqui essa daqui é minha casa então eu tenho alguns dispositivos aqui eu deixei a E-Lite de propósito lá na copa para poder mostrar para vocês através da função de uma câmera utilizando essa câmera aqui mas aqui como vocês viram ficou uma lista muito longa ficou complicado de identificar os dispositivos temos duas opções aqui na parte superior grupos e dispositivos quando você clica grupos ele abre os grupos dentro do sistema aqueles que você configurou então eu tenho lá como se fosse ambientes banheiro ó banheiro da minha filha copa e assim por diante essa é uma opção bem legal outra opção é vindo aqui ó voltando aqui indo em dispositivos quando eu clico em dispositivos esse é o que eu mais estou usando tá lá em cima vai ter câmeras interruptores, luzes cliquei em câmera aqui ele mostra todas as câmeras que eu tenho em casa câmera da copa ali cliquei em cima dela ele vai jogar para mim na tela vindo aqui para a tela inicial ele fica o quadradinho da câmera aqui bem, bem, bem legal isso daí a luz está apagada lá né vamos acender a luz aqui clicou aqui então você consegue enxergar tudo em tempo real e controlar tudo em tempo real é bem legal isso daí e a câmera obviamente não fica só pequenininha assim não se você clicar aqui ele puxa a imagem no todo e como ele é multitock consigo dar zoom na tela bem legal né voltando aqui para a tela inicial quero fechar clico no x aqui ó e ele fecha a câmera bem legal essa parte do controle dessa central inteligente vamos mostrar agora aqui a parte do controle dos dispositivos de streaming vou mostrar vídeo mesmo para vocês clicando para baixo aqui nós temos a opção vídeo cliquei nela aqui ele vai mostrar tanto o aplicativo do Prime Video como o do Netflix esses dois aqui são os únicos que estão literalmente assim compatíveis nativamente com o Echo Show 15 temos aqui do lado o YouTube o YouTube não está compatível não tem um app aí dentro tanto que quando eu clico aqui ó em cima dele ele me abre o navegador Silk funciona normalmente você clicou ele vai funcionar legal mas não é é nativo nativo é apenas fui no lugar errado nativo é apenas o Netflix e o Prime Video vou dar um comando de voz aqui para o Netflix para mostrar um vídeo aqui para vocês um filme vou deixar rapidinho para não ficar muito tempo porque senão pode dar problemas de direitos autorais rodar gladiador de Netflix obtendo gladiador do provedor Netflix o som está no máximo parece aí um filme para a gente aí a imagem e som bem legais então ó consigo adiar bem legal cara funciona bem funciona muito bem dá uma olhada na fluidez do sistema aqui cara tem gente que está falando que ele está lento meu eu estou achando ele muito bom o cara está rodando muito muito bem bom outra pegada dele aqui parte de desceu para baixo tudo aparece para você aqui configurações notificações músicas aqui ó para você escolher usar os apps de música ou vai mostrar as músicas recentemente mais tocadas e você consegue obviamente por voz tocar e tudo normal é como se fosse é um dispositivo eco tá então você vai controlar tudo por voz também indo aqui na parte de configurações mostrar só uma última coisa que é importante aqui é onde é feito configurações de display e brilho visualização de foto e relógio visualização de foto ele vai puxar só foto do facebook tá então uma das recomendações que eu costumo fazer para não ter se você quiser usar sua conta do facebook todas as fotos que estiverem lá você vai conseguir ficar mostrando aqui eu costumo recomendar para criar uma conta específica de facebook só para isso para não ficar misturando fotos indesejáveis no meio do do display né voltando aqui ele está empolgado para mostrar a esfinge voltando aqui nas configurações não tela inicial configurações um lugar importante para ver aqui seu perfil e família é neste local aqui que é onde é feito a configuração do ID das pessoas para que você possa fazer o reconhecimento visual entrei aqui em Patrícia Catalani minha filha eu já fiz o cadastro dela o da minha esposa no visual eu deixei aqui apagado então aqui ID visual para fazer bastaria eu criar aqui para ela um usuário aqui só desceu aqui cria adicionar outra pessoa e depois você faz o reconhecimento de voz o ID de voz e o ID visual e aí a pessoa toda vez que aparecer na frente da câmera do Echo Show 15 o Echo vai reconhecer ela e vai personalizar a tela para ela é nesse campo aqui que faz isso daqui fora isso tem todas as outras configurações padrões aqui de um dispositivo Echo bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clica no gostei aí que ajuda muito aqui no canal relembrando que o link para a compra está na descrição do vídeo e no campo de comentários se você ficou com alguma dúvida posta aí sua dúvida no campo de comentários que farei o possível para tentar auxiliar um grande abraço aí eu vejo vocês no próximo vídeo eu vejo tchau tchau